Olá pessoal do Brasil Escola, meu nome é Nilton Petroni Vilar de Júnior, sou fisioterapeuta e hoje nós vamos conversar um pouco do que é a fisioterapia e do que é ser fisioterapeuta. Então pessoal, a fisioterapia ela nasce como profissão regulamentada no decreto 938 de 1969 que então o nosso presidente de então sofre um acidente vascular cerebral, fica hemiplégico e a necessidade da intervenção de um grupo de fisioterapeutas e após o sucesso do trabalho que foi realizado o presidente de então, por agradecimento, regulamenta a profissão de fisioterapia. Isso acontece em 69, em 1975 se cria o Conselho Federal de Fisioterapia e os conselhos regionais e a partir daí você tem um órgão que é o órgão normatizador da profissão, regulador da profissão que é o Conselho Federal e os conselhos regionais ao crescimento dessa profissão. Então pessoal, olha só que coisa interessante, nós tivemos um início lá atrás ainda muito confuso que era a estruturação da profissão, organização e aí criaram-se as primeiras faculdades de fisioterapia uma das grandes saiu daqui do Rio de Janeiro, que é a Escola de Reabilitação do Rio de Janeiro que hoje é conhecida como a BBR, todo mundo conhece a BBR, na verdade ali se alocava a antiga Escola de Reabilitação do Rio de Janeiro. O curso de fisioterapia hoje é um curso de 5 anos, é um curso do qual exige do aluno que vai entrar uma dedicação muito intensa, muito grande em função das matérias, principalmente das matérias do ciclo básico que são matérias que constam nas grandes grades curriculares, anatomia, neuroanatomia, fisiologia, fisiologia do exercício, neurofisiologia e aí é uma abrangência gigantesca, por quê? Porque a fisioterapia, ela atua, e o profissional fisioterapeuta vai atuar em diversas áreas de especialidade, ele está na UTI, ele está na pneumologia, ele está na ortopedia, na traumatologia, ele está no esporte, ele está na angiologia, ele está na reumatologia, então todas essas clínicas o fisioterapeuta tem sua abordagem bem específica. Normalmente as grades contemplam essas grandes clínicas, né, e ao final do curso, do quinto ano, o aluno tem que apresentar um TCC, um trabalho de conclusão do curso, que vai ser discutido em banca, para que haja aprovação da sua conclusão do seu curso. Então, um toque para vocês, quando vocês forem escolher a instituição de ensino superior, a universidade ou a faculdade, vocês tenham sempre em meta um bloco de conhecimento. Primeiro, a grade curricular dessa instituição, ela contempla a organização, a metodologia, o pensamento que você tem, do que é aquele fisioterapeuta que você quer se tornar. Então, matérias como anatomia tem que ter uma carga horária alta, neuroanatomia tem que ter uma carga horária alta, fisiologia e neurofisiologia tem que ter uma carga horária alta, biofísica, bioquímica tem que ter uma carga horária alta, farmacologia tem que ter uma carga horária alta, Biomecânica tem que ter uma carga horária alta. São matérias do núcleo básico fundamentais para estruturar o fisioterapeuta que, na minha opinião, mudou completamente a visão do que era no passado porque vai ser daqui a algum pouco tempo. Então, o primeiro fato é a organização, a estrutura da grade curricular, metodologicamente falando. A segunda, importantíssima, é saber se a instituição desenvolve pesquisa. Por quê? Nem todos nós seremos professores universitários, vamos fazer uma carreira acadêmica. Nem todos nós vamos buscar o caminho acadêmico, mas vamos buscar o caminho clínico, o atendimento ao teu paciente. E, nesse caminho do atendimento ao seu paciente, você irá usar o levantamento de dados para escrever um artigo. E, se essa estrutura não existe na tua instituição de ensino, você vai ficar num déficit lá na frente para aquilo que o mercado de trabalho também pede. Hoje, o mercado de trabalho não pede o profissional só com conhecimento teórico em si, um conhecimento clínico em si, mas se ele escreve artigos, se ele está desenvolvendo cada vez mais novas técnicas. Esse é o segundo pilar. O terceiro pilar, e, na minha opinião, também tão importante quanto os outros dois, é a capacidade que a instituição tem de te dar estágio. Se ela tem, dentro da estrutura dela, uma clínica, se ela tem hospitais conveniados, dentro das áreas mais específicas, principalmente as áreas de abordagem mais, não apenas ambulatorial, mas aquelas abordagens que são eminentemente hospitalares, pós-cirúrgicos, CTI. E, então, é fundamental saber que a sua universidade, ou a instituição de ensino superior que você está buscando, ela tenha a capacidade de te colocar em estágios e de bom nível. Não estamos falando apenas, ah, não, tem no hospital A, ou B, ou C. Mas qual é o hospital? Que estrutura acadêmica tem aquele hospital para me absorver? Quem é que vai ser o meu preceptor de estágio? Ele está não apenas habilitado na questão do conhecimento clínico, mas ele também está habilitado ao passar o conhecimento para quem é um aluno. Então, isso são três pilares fundamentais para você escolher a sua instituição de ensino. Você que vai buscar fisioterapia, minha posição em relação a ela é até questionável, porque eu sou fisioterapeuta, e entendo hoje muito claramente que é impossível você ser um fisioterapeuta se você não gosta de gente. se você não tem uma capacidade grande de se relacionar com o ser humano, o outro ser humano, de se relacionar com a dor, de se relacionar com o sofrimento, de ser capaz de ser o ombro e ao mesmo tempo ser firme na convicção do trabalho. Então, você vai ter que ter uma grande empatia e às vezes não ocorrerão os insucessos, porque a trajetória de cada um é única, mas você terá que ter uma grande capacidade de resiliência para suportar e trazer, não para você, o sofrimento do outro, mas você ser capaz de ser o ombro amigo, de ser o companheiro no trânsito da disfunção, que são as disfunções que nós vamos tratar, as sequelas. O fisioterapeuta novo é aquele que ainda vai ter uma abordagem preventiva, mas você vai estar sempre em contato com o sofrimento. Como área de atuação, nós temos um leque gigante, desde a área que hoje eu atuo, que é o esporte. Então, para o esporte é um mundo totalmente à parte, porque é uma outra universidade completamente diferente, porque você trabalha, e quando trabalha com esporte, o esporte normal é um, e o esporte de alto rendimento é outro, completamente diferente. Mas do esporte você tem a traumatologia, você tem a ortopedia, traumatologia e ortopedia, você tem a reumatologia, você tem a angiologia. Você tem hoje a dermatofuncional, que é aquilo que chama muito a atenção pelas questões do envelhecimento da população, porque as pessoas querem melhorar também muito pela própria autoestima, as suas alterações ou disfunções do corpo. Então, você tem o CTI, que hoje, por causa da própria COVID, o profissional fisioterapeuta é um dos responsáveis mais importantes para desmamar um paciente, retirar ele de uma unidade de tratamento intensivo, levar para um leito, é ele quem vai fazer as primeiras abordagens de trabalho físico, é ele quem vai fazer as abordagens respiratórias, é ele quem vai fazer o trabalho todo desenvolvido com os ventiladores mecânicos. Então, você tem o CTI, que hoje é um mercado de trabalho gigantesco, você tem a pneumologia. Então, os leques, o leque, o leque não, porque são os leques no final, cada uma área dessa se desmembra depois em uma infinidade de situações. Mas tem a área neurológica, que eu esqueci, a área da neuropediatria, a área de neurologia e de neuropediatria. Então, é uma necessidade de mercado gigantesco. Se a gente fosse aqui falar de estatística, a gente ia ter que ter, no mínimo, no mínimo, três, quatro vezes mais do que tem hoje de números de fisioterapeutas no Brasil, para que a gente pudesse ter uma mínima condição de atendimento à população brasileira. Então, vocês estão vendo que esse é um mercado muito grande ainda. Então, o mercado, não preciso nem ficar aqui falando muita coisa, não. O mercado é um mercado gigantesco, né? Somos uma população de mais de 200 milhões de habitantes. Nós somos duzentos e poucos mil fisioterapeutas espalhados pelo Brasil inteiro, a maioria ainda nos grandes centros. Mas é um mercado promissor demais. que necessita que o fisioterapeuta entenda que a questão do mercado, que o mercado pede hoje, é o fisioterapeuta clínico. É aquele fisioterapeuta que entende que a abordagem dele é a nível celular. Lá na célula é que vai atuar a fisioterapia. Não é aquela coisa só do movimento pelo movimento. O grande desafio que esse fisioterapeuta terá um mercado de trabalho absurdamente grande hoje é ele entender a grandeza que a profissão hoje tem na questão científica. Ou seja, não é apenas as questões só do movimento em relação à função. Esse movimento e essa função estão relacionados diretamente com a célula. Nesse momento que ele terá esse desafio, ao sair da instituição de ensino, ele vai ter que buscar muito aprofundamento profissional, muito aprimoramento profissional, muita pós-graduação. E nessa pós-graduação e no próprio mestrado, que hoje nós temos muitos mestrados profissionalizantes, esse próprio mestrado profissionalizante, que é um mestrado que te prepara também cada vez mais para o mercado de trabalho, te capacitando também na área acadêmica. Esse profissional, para mim, é o profissional que vai vencer. Então, é ser na essência um clínico. É ser na essência aquele que vai fazer toda uma abordagem para chegar e entender que aquela disfunção daquele movimento, ele começa pela disfunção da célula. Então, eu me formei no final de 1984. Então, vamos dizer assim, eu sou um velho novo, né? Eu digo que eu sou... No outro dia me falaram, ah, mas você está velho? Eu falei assim, não, eu estou antigo. Velho eu ainda não estou, não, eu estou antigo. Então, eu quero dizer para vocês, eu vim de uma família muito pobre. Então, para aqueles que hoje têm uma dificuldade financeira para fazer suas conquistas, não desistam, sejam resilientes, ultrapassem todas as barreiras. E só tem um lugar onde o sucesso vem antes do trabalho, é no dicionário. Lugar nenhum você vai ter sucesso se você não trabalhar. Agora, todo trabalho requer que você tenha disciplina. E o que mais? Disciplina. E mais um pouquinho, disciplina. E para você ter disciplina, você vai ter que criar metas, objetivos. E cada conquista, que é uma meta, que é um objetivo, eu fui fazendo, buscando isso na minha própria carreira. Nunca fiquei preocupado com a parte financeira. A parte financeira, para mim, era uma consequência do trabalho. E nunca fiquei também preocupado com o sucesso, porque é efêmero, ele passa. Então, para dizer para vocês, eu me formei e iniciei minha trajetória na área neurológica, na antiga ABBR, aqui no Rio de Janeiro. Passei um tempo trabalhando com crianças com necessidades especiais na neuropediatria. E, posteriormente, entrei para a área do esporte. E, logo que eu entrei para a área do esporte, eu busquei a área acadêmica. Comecei como professor, depois fui a chefe do departamento, coordenador de curso, diretor, e cheguei a ser subreitor de uma instituição de ensino na área da saúde, do qual eu tinha 14 cursos da área da saúde sob minha responsabilidade, com mais de 30 mil alunos. Então, o que eu quero dizer para vocês, que essas conquistas, elas são dadas pela tua competência profissional. Tem uma frase muito interessante do Abraham Lincoln, que o Churchill usou na Segunda Guerra Mundial para o Hitler, você pode enganar algumas pessoas por algum tempo, mas não enganará todas as pessoas por todo o tempo do mundo. Essa frase ficou muito marcante em mim, porque, como eu era pobre e feio, eu não tinha outro caminho, eu só tinha o caminho do estudo. Então, comecei a estudar bastante. E, cada área que eu estudava, eu me aprofundava. Então, quando eu entrei para a área do esporte, eu entrei para a área do esporte muito embasado, no conhecimento que eu assumi para mim na área neurológica. Isso me deu uma performance grande de entendimento da questão da motricidade humana. No desdobramento disso, eu acabei me tornando, vamos dizer assim, conhecido pelo fato do Romário e, posteriormente, pelo fato do Ronaldo, em 2002. Então, o Romário, em 1990, ele teve uma fratura luchação do tornozelo. E aí, ninguém sabia se ele podia jogar a Copa do Mundo de 90. Está lá o Romário jogando a Copa do Mundo de 90. Posteriormente, isso abriu um espaço gigante para o fisioterapeuta, tanto que não existia fisioterapeuta na Seleção Brasileira de Futebol. E logo na sequência, em 1994, nós tivemos fisioterapeutas na Seleção Brasileira de Futebol, o doutor Claudio Honor Delgado foi o fisioterapeuta da Seleção em 94. Posteriormente, em 2002, o fato do Ronaldo, quando fez uma ruptura completa do tendão patelar e não se tinha a perspectiva de retorno a jogar em alto rendimento. E está lá o Ronaldo conquistando o espaço dele. Mas todo esse processo é uma leitura e é um desenvolvimento que você vai ter que ir se aprofundando do conhecimento. Não dá para você não ter um embasamento científico. Mas também não dá para você ficar só no embasamento científico. A prática requer de você uma sensibilidade, uma capacidade de ter uma leitura de 360 graus. Então a mensagem que eu digo para vocês hoje, aqueles que queiram abraçar a carreira de fisioterapeuta, é uma frase que pode parecer muito empírica, mas ela não é. Eu posso ter todo o conhecimento do mundo, toda a sabedoria do mundo, mas se eu não tenho amor, eu não sou nada. Então esse amor é o amor que você vai trocar com aquele outro indivíduo. E isso deixa uma marca. Essa marca é para a eternidade. Eu sempre procurei deixar a minha marca de ser amor, procurar o amor e deixar que a ciência me ajudasse nesse processo. Esse é o que eu posso dizer para vocês foi a minha trajetória e desejo a todos vocês também muito sucesso. Olá, pessoal. Eu espero que eu tenha podido esclarecer o máximo em relação à fisioterapia. Qualquer dúvida, vocês deixam um comentário no vídeo ou no meu Instagram e com certeza eu responderei a vocês. Se você gostou do vídeo, curte, compartilhe e acompanhe o Brasil Escola nas redes sociais. Um grande abraço.